E aí pessoal, beleza? Meu nome é Macleto Osado, seja bem-vindo aqui no meu canal no YouTube. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês o vídeo de viagem, acabei de editar agora, o vídeo de viagem de moto, só que dessa vez com a minha que eu tive, uma das melhores motos que eu tive, a minha Honda CB Twister 250 2018. É uma excelente motoca, poxa, gostei muito, era muito gostosa de viajar. É, realmente eu sinto falta de viajar com ela, é uma moto muito gostosa para você pegar a rodovia, a sexta marcha realmente faz diferença, só quem já teve e já usou sabe. Bom, antes de começar o vídeo, deixa aquele like aí, que é muito importante ajudar a fortalecer o seu canal. Compartilha esse vídeo e o link desse vídeo aí de viagem com todos os seus amigos aí, que é muito bacana. E aí nesse vídeo, como coisa extra, né, para eu mostrar o mesmo caminho, sempre, dessa vez eu fiz o caminho indo para São Paulo, pegando o rodoanel, o tão temido rodoanel. Então vocês vão poder ver aí se é tão temido assim ou não. Bom, segue aí com o vídeo e vocês vão ver aí. Aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando, o Marco Itosato, seja todos bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Hoje, agora, aos 8.841 km, às 6h25 da manhã, estou saindo para ir para São Paulo, para participar da AutoMEC, a maior feira da América Latina de autopeças e ferramentas. Estou indo lá, estou encaminhando-me. Estou fazendo a estreia do capacete em viagem. Estou tentando fechar aqui a jaqueta, fechando. Está um ventinho frechinho, mas daqui a pouco eu vou pegar calor. E agora, tudo calor. Estou estreando a minha luva X11, Tatic X, que eu comprei. Para ficar no lugar da luva da Tex, que eu comentei em outro vídeo. Mas, 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 mas eu acabei devolvendo, porque ela ficou apertada na minha mão. Mesmo tomando os cuidados, pedindo um número acima. Ela ficou apertada, a 5XL. Principalmente na mão esquerda. Na mão direita até que daria para suportar, mas na mão esquerda. Mas na mão direita, ela tinha dificuldade de fazer esse movimento com a mão. Já essa daqui da X11, Tatic X, é muito maneira. Eu já gravei o vídeo de um box dela. Vai lá, vai aparecer lá no canal do Marcley. Mas ainda não publiquei. Com certeza, semana que vem, vai começar os vídeos da viagem de São Paulo. Não, estou sentindo na outra semana, né? Enquanto eu estou gravando, fazendo a viagem, né? Hoje é dia 26 de abril. 25, 26, sei lá. É uma sexta-feira. Também estou estreando o suporte aqui de GPS. Ou GPS, o porto de celular. E daqui a pouco eu vou estrear a tomada 12V. Deixa eu fechar a tanquinha da tomada. Esse suporte, eu tinha comprado o suporte e vou botar aqui no meio de guidão. Acho que vocês chegaram a ver. Não é vírus, né? No vídeo que eu mostrei antes e depois da instalação da tomada 12V. Só que quebrei, hein? Então não é qualquer suporte que cabe nele. Tem que ser o suporte que são feitos para Harley, né? Para essas motos custam um bidão de uma polegada, né? Uma polegada, uma polegada e meia. Vamos que vamos. Mota abastecida. Zerei o trip B para ver quanto que vai gastar o quilômetro total que eu vou gastar. Já estou aqui para acessar a rodovia Presidente Dutra. O celular está aqui, mas não está ligado nada. Porque eu vou até Arujã. Arujã eu pego o anel rodoviário lá, né? Dizem que lá tem muito roubo de moto, né? Nesse anel rodoviário lá. Esqueci o nome. O arco lá rodoviário lá de São Paulo. Mas é o caminho mais fácil, porque o evento vai ser no São Paulo Expo Center. Fica na rodovia dos imigrantes. Então eu vou pela dúvida e tiro até Arujã. A Arujã pega o arco lá, rodoviário lá. O Mário Cobras lá me diz o nome. E... E aí... É, foi sexta já. Aí eu... Pego ele e saio da imigrante. Eu vou ficar num hotelzinho baratinho, bem... Já estou entrando na Dutra, pessoal. Peraí, peraí, peraí. Pronto, entrou na Dutra. E aí sai, né? Bom, aqui a Dutra já conhece. Já fiz vários vídeos aqui, né? E é isso aí. Eu pretendo parar mesmo as vezes, né? Vai depender do meu traseiro aqui, se vai aguentar ficar no banco da turista muito tempo. Mas eu pretendo parar apenas em Itatiaia. Aí eu... Pô, já botei uma garrafinha d'água de metal que eu ganhei no Dia dos Pais. No ano passado, com a fotinha da minha filha e tal. Pô, agora eu ganhei uma garrafinha. Aí eu... Depois a gente... O Dia dos Pais, que a escola faz, né? Aí eu... Botei pra congelar um de noite e não é que rachou a garrafinha de alumínio? Poxa! E agora? Não saí? Aí até... Poderia ter transido o meu cantil. Antes tivesse que botar uma garrafa de plástico pra gelar. Aí agora tiraria a água e botaria no cantil. Ou botaria o cantil direto lá. Fogo. Dei mole, vacinei. Mas não vou jogar a garrafinha fora, não. Vou ver se eu ponho uma rosa dentro, alguma coisa assim. Aqui é... Ajudar de enfeite, que tem uma bonitinha a foto da minha filha. Garrafinha de alumínio, pode? Aí eu entatear e só sentir cedo. E antes eu paro. Se não, entatear e eu paro de comprar a garrafa d'água, ó. Beleza, pessoal? Bom, eu volto aí mais tarde aí. Mas, pessoal, aqui no pedágio, de Seropédica, moto R$ 7,60. R$ 7,60. Caraca, muito caro. Obrigado. Muito caro. R$ 7,60. Guardar tudo aqui. Botar a luva pra poder prosseguir a viagem. Esses chiquetezinhos do apenalte, eu vou botar aqui no bolso. Isso. Tô com paninho aqui, vou botar no bolso também. Esse paninho pra poder limpar o retrovisor que eu peguei, que tava sujo. Tá no bolso da calça, esse paninho. Até agora tudo tranquilo. Só um incidente que foi um para-choque de carro, no meio da pista, novo. Caiu de um... E o cara não parou. O cara viu caindo e não parou. Caiu de uma picapezinha. Caiu de uma picapezinha, que tava carregando um monte de peça de carro. Bem assim, o caminhão saiu. Pensei que o caminhão tinha saído da pista da esquerda pra me dar passagem. Quando fui ver o negócio, eu fui punir. Consegui desviar. Foi sinistro. Só isso, tirando isso, muito tranquilo. Bem tranquila a viagem. Daqui a pouco vamos subir a Serra da Arara. Mas a subida da Serra da Arara não tem graça. É bem tranquilo. Não vou filmar. Beleza? Esqueci de fechar aqui a jaqueta. Esqueci de fechar a jaqueta. Pronto, tá bom. Não fechei toda. Não, aqui em cima tá um pouquinho aberto. Não tem problema. Agora, vamos ver. Vamos ver onde eu vou voltar. Porque eu não tenho mais muito. Aqui já mostrei várias vezes, né? Então vamos ver. Em princípio, eu devo parar lá em Itaguaí, né? Lá em Itatiaia. Lá no grau de Itatiaia. O banheiro é limpinho, direitinho e tal. Eu vou parar lá. E depois eu faço um vídeo com o celular. Pra vocês. Valeu, pessoal? Já volto. Já volto. Já volto. E aí, pessoal? Bom, tô aqui chegando no grau de Itatiaia. São 8 e 11. Fiz em menos de duas horas. Com a cross eu tinha feito em duas horas e... 10 horas. Fiz em menos de duas horas. Agora vou dar uma paradinha aqui pra dar uma esticada nas pernas. Não vou comprar água. Não tô com sede. Sede eu tô. Mas é bom que eu não comprando água. Eu não preciso... Parar no banheiro pra fazer pipi. Pipi é pipi. Pipi é pipi. Pipi. Vou parar aqui mesmo. Aqui tá com cara que vai chover. Vou botar ali embaixo da coberta. Porque se chover... Porque se chover eu... Eu... Opa. Espera um pouquinho. Eu só vou dar uma esticadinha das pernas rapidinho. Porque o tempo tá meio sinistro aqui. Deixei morrer, mas tá bom. Beleza, pessoal. Eu já volto já quando estiver saindo daqui. Bom, pessoal. Vamos lá. Saio aqui. Eu só dei uma alongadinha. Passei o comunicado pra minha esposa onde eu tô. Como já falei pra vocês anteriormente em outras oportunidades. É sempre bom você estar comunicando se está. Com um familiar, um parente, um amigo, alguém que vai se importar com você. E vamos lá. Aqui o tempo tá meio feio. Pode ser que esteja... Que comece a chover que eu tô vendo. Tá bem gelado. E logo ali na frente ali o assalto do pedágio. Não é mais 7,60. Agora um pouco ali. Na reta que tenho logo antes do grau. Eu dei um top speed de 144. Não tava gravando. Pouco antes de começar a gravar a tomada anterior, né? É... Deu top speed de 144 km por hora. Daí ia mais, ia mais, ia mais. Ia mais. Tô daí só pra ver. E vamos que vamos. Cara, dá pra entrar o vento, sentiu o vento entrando em capacete na testa, aqui na boca. Essas entradas de ar funcionam. E aí na frente é o assalto ali, ó. Vários lugares você está assaltado ali na frente. Vários lugares, vários lugares. Esse aqui é o pedágio de Itaú-Tiaia. Tinha que ter o tempo sem parar pra moto, né? Ia ser bem legal. Ô meu filho, para aí que eu tô aqui, para aí que eu tô aqui, para aí que eu tô aqui. Para, parou. Pessoal, tô aqui no pedágio. Já volto com o notário do pedágio. Bom, pessoal. Vamos lá. Vamos prosseguir viagem. Itaú-Tiaia. Daqui a pouco eu estou entrando na cidade, no estado de São Paulo. É. Quando estiver chegando lá na fronteira, Eu ligo a câmera de novo. Valeu, pessoal. Aí, pessoal. Tô aqui na divisa. Bem na divisa mesmo. Ali a placa aqui. Esse viaduto aqui. Divis de Rio de Janeiro, né? Com São Paulo. Resende. Entrando aqui a luz. Agora tô em cima da linha. Agora tô nem em lugar nenhum outro. Agora tô nem em lugar nenhum outro. Agora eu já estou em São Paulo. Se encerra em Nova Duta. Bem-vindo a São Paulo. Valeu, pessoal. Obrigado, Rio de Janeiro. Amanhã tô de volta. Valeu, São Paulo. Hoje, vamos lá. Hoje, amanhã. Vamos voltar aqui no estado de São Paulo, pessoal. Mais precisamente na cidade de São Paulo. É isso aí. Eu só não paro pra tirar foto ali porque eu tô com pressa. Tô com pressa. Não é que eu tô com pressa. Aqui eu não quero me atrasar, né? Eu quero chegar adiantado. Tô indo na boa. Tô indo na 100, 110. Fico variando aí a velocidade. 110, mas quando eu vou fazer outra passagem. Tô trabalhando, tá tranquilo a viagem, então vamo que ramo, beleza, volto aí mais na frente aí eu não sei quando, mas eu volto, eu volto. Aí pessoal, tamo passando aqui pro Aparecida. Ali é a Basílica ali, cadê a Basílica? Tá atrás daqueles prédios ali. Vamos fazer a curva aqui pra poder passar e ver a Basílica ali, nossa, já era parecida. Vim bem até aqui, são 9h17min, saí de casa 6h25min, então foi menos de 3h. 6h25min, 8h25min, 9h25min, é 3h que tá bom, acho que o tempo é bom, o tempo bom. Aqui em cima é o bondinho que vai ali pra parte ali de cima. A Basílica tá aqui, do lado de cá, ó, vocês estão vendo ali o pedacinho dela. Ali é a Basílica, é, tudo bem, tudo tranquilo, muito carreta jogando na sua frente, eu poder, pra essa distância mais ou menos assim, a carreta vai ultrapassar outra, ela entra. Mas, dá tempo da gente, uma linda de ver se atirar a mão, o freio motor já, é, já, já faz o serviço aí. Então, vamos que vamos, vamos continuar a viagem aí, eu volto mais na frente, que daqui a pouco eu devo parar pra abastecer a moto, tá com dois tracinhos, né, tô dando 248km até aqui, e vamos que vamos, valeu. Então, volta aí, não sei onde eu vou abastecer, mas o posto Ipiranga eu não abasteço, haha, outra vez que eu abasteci no posto Ipiranga, a moto ficou horrível, acho que a gasolina era adulterada, sei lá, gasolina velha, não sei. Então, vamos ver qual posto eu vou abastecer, valeu, pessoal? Já volta aí na frente. E aí, pessoal, acabei de passar por mais um pedágio, mais 7,60, acabei de esquecer de ver qual é a praça do pedágio. Eu não sei se é o pedágio de, depois de, não sei se é de Pindamorangaba, não sei. Mais 7,60 de pedágio, até aqui tranquilo, só reparei que essa lupa da X11 tá descosturando, aqui principalmente, ó, já abriu, ele descosturou. E aí, eu vou reclamar, depois, na volta, eu vou morrer. Ou com certo mesmo, né, porque só ele tá descosturando, mas gol descosturou ali, né, e... É, eu vou reclamar, né, eu não tô dando certo com as coisas da X11, não, tô dando não. Mas vamos que vamos, tá tranquilo, eu viajou, ou o caminhão ali fazendo uma jogada de H11. Vamos passar esse caminhão aí, pra poder, eu te desligar, que ele tá, tá aqui, tá lá. Reboque, levando o ônibus, reportagem, deu, o ônibus, tá escrito reportagem atrás. Será que ele tem alguma rede de televisão? Tô aqui mantendo uma média de 110, 100. Ele tá tranquilo, pessoal. Eu volto mais aí na frente, quando parar pra abastecer, eu não posso, não tá dado. Valeu? E aí, pessoal, tô saindo aqui do posto Jacareí, posto Chão. Botei a gasolina, deu 10 litros, rodei 320 e poucos quilômetros, deu quase 11 litros. Então, fez mais de 30 por litro, com certeza, aí no consumo rodoviário, andando a 110 aí em média. Achei excelente o consumo, muito bom, né? Muito bom o consumo. Gostei, gostei bastante. Tá me surpreendendo a Twister. Se eu andar até 100 no máximo, 90, 100, aí com certeza ia fazer uns 33, 35 por litro. Mas tô rodando a 110, 116, né? E vindo aqui pra São Paulo, a gente sobe e pega muita subida, né? A gente tá subindo, né? Então, eu achei o consumo muito bom, muito de acordo. Bem maneiro. Bem maneiro, bem maneiro, eu achei esse consumo. E vamos prosseguir a viagem, tudo tranquilo. Tudo tranquilinho. Sem sustos, só um ventania. Lá que a moto chegou a rebolar um pouco, mas nada de muito... Muito... Muito estranho. Então, aqui é 120 quilômetros do destino do hotel. Então, estamos chegando. Eu tirei a carteira do bolso de trás, botei aqui no bolso da frente. O bolso de trás só ficou o documento da moto, mas o bolso tem um botão, tá fechado. É isso aí, pessoal. Então, ali na frente, que eu vou... Eu vou pelo rodanel mesmo. Então, quando chegar lá no... A linha Arujá, eu volto. Que aí eu vou botar o GPS pra... Botei o celular pra carregar, que ia perder um pouquinho de bateria. Aí eu vou... Porque o celular tá carregando aqui, né? Vocês estão vendo aí? Aí eu vou... Parar pra... Eu ia arrujar pra poder... É... Pra poder... Ligar, né? O Google Maps, né? Com a rota lá pro hotel. Que aí eu... E logo depois de Arujá ali, eu... Em Arujá mesmo, né? A entrada do rodanel. Né? Então, vamos que vamos. Não sei se a moto no rodanel paga a pedagem. Eu acho que paga. Mas lá na Imigrantes, isso aqui não paga. Beleza, pessoal? Então, volta aí mais pra frente. E aí, pessoal? Acabei de sair do pedágio de Jacareí. Logo depois ali, eu tinha parado o vídeo anterior. Melhor aí... É... É... Duas minutos e veio o pedágio de Jacareí. Mas fiquei o tempão esperando na fila. São 10h39. Fila grande. E agora vamos continuar aqui a viagem. Tudo tranquilo. O pedágio foi 3h35. Beleza? Já volto quando... Eu acho que... Eu não sei se daqui até Arujá tem mais algum pedágio. Eu acho que depois de Arujá tem um pedágio. Depois do rodanel. Espero que não seja antes do rodanel, né? Tão um pagador de pedágio seguido, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vê a... Eu volto aí pra você. Eu volto aí mais aí na frente. Valeu? Bom, pessoal. Mais um pedágio aqui. Acabei de passar mais um pedágio. Eu não sei se é pedágio de Guararema ou Arujá. Não sei se é Guararema ou Arujá na praça de pedágio aqui. Qual é essa? Deve ser Guararema. Bem em frente ao Grau Market. Mas esse Grau acho que é novo. Não reparei nele já. É Guararema isso. Agora nós estamos entrando em Santo Isabel. E depois Santo Isabel ele é Arujá. Subindo, olha aí. Beleza? Então volto mais aí pra frente. Bom, pessoal. Toca em Arujá. Parei só pra poder botar aqui o... O GPS no lugar. É ligar o GPS, né? E ligar o mapa, né? Já botei aqui o trajeto. E vamos que vamos. Aí na frente eu vou entrar no Rodonel. Tem que aumentar o brilho da tela. Com o Daniel no pedágio aí eu aumento o brilho. Vamos que vamos. O Rodonel não sei o que é logo aqui na frente. Logo depois ali da entrada de Arujá. É o Rodonel. Tá dizendo que é 80 quilômetros daqui até o destino, né? Deve ser uns 60 quilômetros de... Ah, Rodonel daqui a 3 quilômetros. Então eu volto lá no Rodonel. Não, pra comunicar a bateria. Tem que ver a bateria, né? Que tá. Bateria parece que tem bastante ainda. Vamos daqui até o Rodonel? Direto? Vem comigo! Vem contigo! Não sei se tá já querendo passar a 7, mano. Aqui tem a costuração eletrônica, mas aqui é por causa do caminhão. Com limite de caminhão é baixo. A caminhão da FedEx Express. Já rodei 376 quilômetros. 377 quilômetros. Já virando ali já. Será que tem um pedágio antes do Rodonel? É isso aí. Antes do Rodonel tem um pedágio. Após pedágio é direito ao Rodonel, você paga um outro pedágio. É, vocês viram isso e isso. É, vocês viram isso e isso. Eu acho que toquei ali. Motos. Cabine da direita. Motos não paga aqui? Eu acho que ali onde tá o cara. Opa, bom dia. A toda hora tira a luva, coloca a luva. Eu acho que eu tenho trocada aqui. 45, 65, 65, 65. Pensa se tá certo aí. Acho que tem um pouquinho a mais. Me dá a recebinha. Valeu, obrigado. Mais um pedágio. Pedágio antes do Rodonel. Rodonel logo ali na frente. No Rodonel eu sei que tem pedágio. Agora eu não sei se moto paga pedágio no Rodonel. Eu acho que paga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o Rodonel tá mandando por aqui, vou por aqui, ó. É isso aí. É isso aí. Que o GPS tá mandando fazer. Curvinha maneira, ó. Vamo que vamo. Curvinha maneira. Vamo que vamo. Agora seguiu o Rodonel. Em direção imigrantes. Legal o Rodonel aqui. Até por aqui tá direitinho, tá direitinho. Tá bem que é pedagiado. Tem obra nova, é pedagiado. É pra tá direitinho. Tem que 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 tá direitinho. Olha o limite aqui. Se não tem placa de limite, vou andar aqui por volta de 100. Isso, esqueci de fechar aqui o casaco, isso. Esse é o limite aqui, beleza pessoal, quando tiver para sair do roda anel aqui, o GPS aqui, aí eu volto aqui, como é que indicar a saída eu volto, tranquilo? Bom pessoal, acabei de passar aqui no pedaço do roda anel, foi um em pouco, eu ponho o preço aí depois na tela aí para vocês verem. E aqui está dizendo que falta 30 minutos, 33 quilômetros para me chegar lá no hotel. Eu acho que eu devo rodar no máximo aí uns 2 quilômetros, 5 quilômetros aí de imigrantes, na imigrantes, então, é, deixa eu fechar aqui a jaqueta, quando eu estiver chegando lá para sair aqui na imigrantes, está longe ainda, aí eu volto aí, tranquilo pessoal? Aqui no roda anel está tranquilo, só levei um susto que eu vi uma moto aproximando rápido, mas era um cara só, de malander. Está tranquilo, está tudo tranquilo aqui, graças a Deus. Gostando bastante aqui do roda anel, pista boa, né, muito paga pedágio na imigrante, 15 quilômetros, caminho grande. E, mas a gente gostei, estou gostando, é a rodovia nova, apesar que tem cheio de remenda, uns buracos ali, ali já, e é pedagiada, né, mas no geral, muito boa a rodovia, muito boa. Tem alguns pontos que dá para ver que alguns postes estão com o fim da instalado, mas ainda não foram colocados as lâmpadas, né, mas estou gostando daqui do rodo anel, bem legal. Volta aí mais para frente, valeu? Bom pessoal, acabei de ir. Vou passar, sair do rodo anel, entrar no imigrante, aí pago mais um pedágio, um real e setenta, e agora vou pegar a imigrante em sentido São Paulo. Vou desfechar aqui a jaqueta, sempre esqueço de desfechar a jaqueta. Pegando aqui agora a imigrante do rodo anel, peguei a saída para o imigrante, paguei o pedágio, e agora estou pegando aqui a imigrante em sentido São Paulo, que é isso daqui que o GPS estava mandando fazer. Google Maps. Aqui eu não sei qual é o limite aqui nessa via aqui lateral. Estava, dizendo, dezessete minutos e dezessete quilômetros para chegar lá o hotel lá. É, vou chegar certinho. Fazer aí quase seis horas de viagem. Parei uma vez para abastecendo, parei uma vez para esticar nas pernas e parei uma vez para poder ligar o Google Maps. Não sabe parar, eu acho que nem liguei a moto. E aqui a moto não paga a pedágio. Ah, black, black, black. Desculpa, maluquice, pessoal. Eu acho que daqui eu vou gravando direto. Eu acho que vai dar bateria. Eu acho que vai dar bateria sim. O cartão de memória com certeza vai dar. Então vamos gravar direto. Aqui não sei se é 120, 110, 100. Pela velocidade dos carros aqui dá 120 o limite. Vamos acelerar. Então, vamos lá para o botão. Vamos entrar em volta e farei uma champa. Minha toda clicada e片ировa do leurs vozes. Administrativo Poderia dar um top speed eu fiz Pra não rodar Estamos saindo de sombra Mas estamos entrando de avena É 120 aqui no limite Faltam mais 10km Não tem mais ou menos Abaixou pra 110km Sacana Não tem mais Eu tô aqui, eu tô perto, ó, boom, eu tô vendo o Alistino aqui, tô perto. São 7.2 km. Eu tô pertinho, já. Eu tô aqui, eu tô aqui. 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 Eu tô aqui na hora do trânsito que é onde eu vou ter que entrar. Não é isso? São Paulo já dá para. É isso aí. Eu acho que não é essa saída, não. De qualquer forma eu deixei para pista do canto. Tinha essa opção que o GPS tá dizendo, né? No Google Maps. É isso aí. Eu tô aqui na frente. Eu acho que a gente viu que ele tava fechado. Mas poderia estar juntando por ali também, né? Então é uma fira o engarrafamento, ó. Daqui a pouco eu abro a Automex ao meio-dia. Uma hora abre. Uma hora eu saio lá do hotel. Pra trabalhar. Uma hora eu saio lá do hotel. Pra trabalhar. Uma hora eu saio lá do hotel. Pra trabalhar. Não agora. Agora eu vou pro hotel. As modelos que vão lá. Vou ficar mostrando pra poder os caras se interessar e comprar as paradas. Ah, o caminho que eu tinha visto é por aqui, ó. Então, vamos lá. A etapa aqui para a esquerda Aqui acho que é da Baquara A eapa aqui para a esquerda Aqui é da Baquara Aqui tem a fila do óio se eu não posso entrar Na mesa eu também faço Aqui tem o negócio de sinal que me confunde Isso aí é logo ali na frente Eu estou chegando no hotel, hotel colossal sul Hotel bem simples, mas isso aí é só para me dormir mesmo Bem ali na frente Devo estar a quantos metros? Estou a 80 metros Prajezinho ali velhinho Vem aí, onde é o estacionamento é o hotel Cheguei aqui agora no hotel no quarto, um quarto bem simples Luz fraquinha, parece ser coisa de motel Aqui tem uma janela que nem sei para onde dar Aqui é o banheirinho, está bem simples Deixa eu ver a luz Mas está bom para dormir uma noite Amanhã eu tomo banho e está bom, mas eu fiz o suficiente Minha luz só para pernoitar está bom Agora eu vou trocar de roupa para poder ir lá para o meu negócio Lá para o evento Lá para o AutoMec Beleza pessoal? Então está terminado o trajeto de vinda Para o Passão Pão Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Como vocês viram, foi uma viagem muito tranquila O Rodanel foi bem tranquilo passar por ele Mas eu passei um horário movimentado E eu peguei ele a partir da duta E só saí na imigrante E o que eu tenho percebido é que O perigo do Rodanel está nas vias de acesso Naquela região metropolitana que é perigosa No Rodanel em si, pelo menos eu não vi nada de errado Mas fica aí o vídeo para vocês conhecerem um pouquinho E ver um pouquinho dessa viagem Com a minha CB Twista que eu tive E que sinto bastante saudade dela Por ser uma moto muito gostosa de pegar a estrada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Os links que vão estar passando aí na tela E também estão todos na descrição do vídeo, beleza? E como eu disse no início do vídeo Se você não fez, dê o like E compartilhe o link desse vídeo aí Com todos os seus amigos para mostrar Viu? CB Twista é gostoso de viajar Valeu pessoal! É isso aí! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus